Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu comecei a gravar esse vídeo Só que hoje vai ser um vídeo diferente, entendeu? Um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal pra vocês E é de uma coisa que eu particularmente Tô muito feliz, tô muito curioso Entendeu? Calma aí que vocês vão entender Do que eu tô falando Eu comprei uma coisa aqui pra casa Que eu acho que vai ajudar bastante minha mãe Que ela que normalmente arruma a casa E tudo mais E vai aliviar um pouquinho O peso que é de arrumar a casa Porque quem arruma a casa sabe como que é chato, né? É muito chato arrumar a casa Tipo assim, muito chato mesmo Eu ajudo ela de vez em quando, quando eu posso Só que eu, a maioria das vezes, fico fora de casa Fico muito tempo fora de casa Fico muito na casa da minha namorada Muito na casa do Reinaldo e tudo mais E aí acaba que eu não tenho tempo de ficar aqui Eu gravo bastante Então eu comprei esse robozinho pra ver se dá uma ajudada nela aqui dentro de casa Véi, eu tô muito curioso Tô muito curioso pra ver como é que ele funciona Eu vou mostrar pra vocês também como que ele funciona Mas antes eu queria pedir pra vocês Deixarem bastante like nesse vídeo Deixa aí muito like É só descer aí e apertar nesse botãozinho Com o dedão assim pra cima, ó Demorou? Deixa bastante like E se você não for inscrito no canal Se inscreve Porque pra você não perder, né? Nenhum vídeo que eu posto aqui no canal Tem muito vídeo legal Muito vídeo Muito desafio Muito vídeo de curiosidade Muita trollagem As coisas que acontecem na minha vida Eu gravo muita coisa aqui pra vocês Então se inscreve no canal se você não for inscrito E se você não me segue no Instagram ainda Eu não sei o que você tá fazendo da sua vida Eu não entendi até agora Por que você não me segue no Instagram? Você me segue no Instagram? Você que tá vendo aí Você me segue no Instagram? Se você me segue Beleza, tudo tranquilo Você não tá perdendo nada Entendeu? Você só tá ganhando E você mora aqui, ó No meu coração Demorou? Se você não me segue ainda Ainda dá tempo De você morar aqui no meu coração Então entre aí no meu Instagram E me segue É esse que tá aparecendo aí embaixo pra vocês Arroba Brenner Mariano Tudo junto com dois N's Então Me segue lá no Instagram Pra vocês não perderem nada do que eu posso Demorou? Mas chega de enrolação Tô querendo mostrar pra vocês Essa nova aquisição aqui da minha casa E Querendo ou não Ele é um pouco menor do que eu achei que ele era Entendeu? Eu achei que ele era maior Mas ele é menor Isso é bom Porque Torna ele mais portátil Enfim Vou mostrar pra vocês Eu já abri ele aqui em casa E já testei Porque também eu não ia mostrar um negócio E quando eu fosse testar Ele correu o risco de não funcionar Né Então Já testei Tá funcionando perfeitamente Inclusive ele tá todo empoeirado Porque a gente voltou Eu voltei ontem Cheio de poeira E aí ele acabou empoeirando tudo aqui Com a limpeza Mas Tudo bem Tá funcionando perfeitamente E olha isso galera Olha Isso galera Esse É o meu robozinho De arrumar A casa Na verdade ele não arruma né Ele limpa a casa Ele limpa o chão Olha só Ele tem esses Negócios aqui de pelinho Que eles começam A rodar E jogar todas as sujeiras Pra dentro dele Que é aqui embaixo Tem um negócio aqui Que suga a sujeira Enfim Não vai dar pra ver direito Aqui embaixo Mas Ele funciona desse jeito Entendeu Inclusive deixa eu ver Se ele ainda tá com bateria Tá Tá com bateria Olha só Olha só Olha isso galera E olha Ele encosta E ele vira sozinho Pra começar A ir pro outro lado Então tipo assim E eu acho que tá Ficando sem bateria Essa luzinha vermelha Aqui ó Significa que tá Acabando a bateria Mas tudo bem Tá dando certo Olha isso galera Olha isso Ele sabe onde ele vai Ele mesmo manda Onde ele vai Entendeu E aí ele acaba Limpando todo O chão Do lugar que você colocar Na verdade Eu coloquei ele aqui Na sala E deixei ele uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Quando eu fui ver Ele tava lá no meu quarto Já limpando Embaixo da cama E tudo mais Então tipo assim Não é porque eu coloquei ele Aqui nesse espacinho Que ele vai ficar só aqui Entendeu Ele com certeza Vai sair daqui Agora por exemplo Eu acho que Aí ó Já saiu Já tá saindo Olha eu aqui Ei Olha lá ó Olha isso véi É Voltou Mas tudo bem Ele tá funcionando Tá limpando a casa Direitinho Entendeu Eu acho que minha mãe Vai amar Essa novidade Amar Amar Porque véi Ela não vai precisar Varrer a casa mais E outra Esse robozinho Dá pra colocar um paninho Embaixo dele Que ele passa o pano na casa Eu não tô acreditando Que você faz isso tudo não Olha isso Olha que legal Os negocinhos Rodando aqui ó Será que ele leva Meu dedo Tô brincando Não acontece nada não Ele não leva galera Ele tem muito Sistema de segurança Sabe Pra criança Pra cachorro Sei lá Pra tudo né Ó Agora ele cismou de rodar Num lugar Acho que ele achou Alguma coisa que deve tá mais suja Aqui onde ele tá ó E tá rodando Nesse mesmo lugar Ah lá Ele tá abrindo o círculo também ó Olha só Ele tá rodando E pegando uma área Cada vez maior Véi Muito legal Muito legal Inclusive Tive uma ideia Eu vou tentar assustar Meu irmão com ele Eu vou chamar Meu irmão tá lá no quarto Mexendo no celular E tudo mais Eu vou esconder ali E quando meu irmão estiver Passando por aqui Eu vou soltar pro robozinho Ir na direção dele Vamos ver Se ele vai assustar Olha isso Que bonitinho Ele começa a contornar Os negócios Olha Olha que legal E ele bate ó E ele volta Entendeu E outra Se tiver degrau Por exemplo Tiver uma escada Ele não cai Porque ele tem sensor Embaixo também Que não deixa ele cair Então É muito bom Ele é muito bom Ele é realmente muito bom Mas enfim Vamos então chamar meu irmão E vamos ver se ele vai assustar Ó Desliguei o robozinho E vamos chamar ele agora Tiago Vem cá rapidinho Pra você ver uma coisa Ó Ó Ih Ele não andou na hora que você chegou Era pra andar na hora que você estivesse chegando Que legal É um robô Você acredita? É um robô Ele limpa a casa Olha só Ele tá varrendo a casa agora Olha Que legal Sozinho Tipo assim Não precisa fazer nada Não precisa nem encostar nele Não Se você pôr o pé Ele vai desviar do seu pé Ó Ó lá Tá vendo Ele bate no seu pé E vai pro outro lado Porque ele tem Sistema de segurança Entendeu? Olha que legal Não precisa mais da minha mãe Ficar arrumando a casa sozinha Limpando a casa Varrendo a casa A gente também não vai precisar ficar É Varrendo a casa e tudo mais Lá no quarto Lá no quarto? Mas ele vai sozinho Daqui a pouco ele vai lá pro quarto Olha lá Foi limpar debaixo das coisas Olha Coisa que a gente não conseguiria limpar direito Ele vai lá e limpa pra gente Olha que doido Olha isso Que que você achou? Você acha que a mãe vai gostar? Vai gostar É uma boa aquisição né? É uma ótima Olha isso Ele limpa tudo sozinho Olha lá Só que a bateria dele tá acabando Tá vendo essa luzinha vermelha? Hum Significa que a bateria dele tá acabando Só que é só Botar ele pra carregar Eu acabei com a bateria dele Quando eu tava testando Tá limpinho o chão Tá limpinho Olha só Você tá sentindo alguma sujeira no chão? Não Não dá pra sentir Tá muito limpo Eu não sei porque que ele fica dando voltas Assim de vez em quando Mas deve ser algum sistema Porque ele vai abrindo a volta Vai ficando cada vez maior a volta Entendeu? Então Enfim Deve ser um sistema pra limpar mais ainda né? Mas o que que você achou? Gostei Você acha que minha mãe vai gostar? Com certeza Você acha que é um presente bom pra dar pra ela? Ela vai amar E o que que você É o robô véi Você já teve robô na sua vida? Nunca tive um robô Você gostaria de ganhar um robô? Gostaria Mas que limpa assim Ou você queria um robô pra Eu queria um robô pra brincar Pra brincar com você? Pra arrumar o quarto pra você? Pra arrumar o meu quarto Que minha mãe sempre fala pra gente arrumar o quarto Pra fazer seus deveres de casa Quando você voltar pra escola Você vai precisar de um robôzinho Pra fazer seus deveres de casa Tá ouvindo Você vai querer um? Você vai comprar? Eu acho que não tem Acho que não existe robô que Faça parar a casa pra você Aí não pô Mas tem calculadora né? Pra ajudar Tem calculadora Mas não pode ficar usando calculadora Tem que treinar Treinar matemática Que esse robôzinho aqui não treinou não Ele já nasceu sabendo Arrumar a casa Olha só Nasceu sabendo limpar já Vem Muito incrível Ele arruma tudo Olha isso Ele tá lá no cantinho Esse cantinho Eu não ia limpar esse cantinho nunca E deixar lá Porque não dá pra acessar direito Vem Eu achei incrível Eu achei incrível Você gostou? Gostei Que horas que minha mãe chegou Você sabe? Ah não sei não Mais pra tarde Mas quase de noite né? É Não então eu vou esperar minha mãe chegar galera E só que não vai dar pra eu esperar minha mãe chegar pra esse vídeo Então o que eu vou fazer? Esse vídeo não tá terminando ainda Calma Mas eu não vou conseguir gravar a reação da minha mãe Nesse vídeo aqui pra vocês Então a reação da minha mãe vai sair lá no meu Instagram Então é esse Instagram que tá aparecendo aí pra vocês Eu vou gravar a reação dela lá Porque ela chega só mais de noite E esse vídeo tem que sair hoje ainda pra vocês Exatamente É difícil Mas tudo bem Então eu vou gravar a reação lá no Instagram Quem que você vê a reação da minha mãe Entra lá no meu Instagram Que é isso que tá aparecendo pra vocês Demorou? Vamos agora testar esse robozinho Ele já Olha isso véi Ele já tá indo pro quarto da minha irmã Mano Olha Ele já entrou no quarto da minha irmã pra eu limpar véi Olha aqui A sala tá ali E aqui é o quarto da minha irmã E ele já tá aqui dentro limpando Tipo assim Ele não para Eu vou fazer um teste Eu vou pegar Algum pó Alguma sujeira Alguma coisa E colocar no local Pra ver se ele limpa bem ou não Vamos fazer esse teste Eu tô curioso pra ver Olha só galera Eu peguei aqui ó É Isso aqui é resto do negócio que eu comi Eu comi nuggets hoje E aí eu peguei esse farelo Esse restinho E vou jogar no chão Pra ver se ele vai limpar Ó Vamos ver ó Ó Vou jogar aqui Ó Pronto Joguei um monte de farelo Inclusive tá no quarto da minha irmã Se ela ver ela vai me matar Mas olha 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 isso Limpou véi Limpou Ainda tem um resto aqui Mas calma Ele vai limpar ainda ó Tá voltando Olha isso véi Olha a sujeirinha Ele vai mandando a sujeirinha Pra dentro dele Bateu em mim Caraca galera Olha isso Ele tá realmente limpando tudo Aqui Não tem quase nada ó Tem uns pedacinhos aqui e tudo Só que por isso que ele fica passando várias vezes no mesmo lugar Tá vendo Porque aí ele vai e consegue limpar totalmente tudo que precisa Olha isso véi Mano eu tô de cara Eu tô realmente de cara Olha Olha passando de novo Cada vez que ele passa ele vai levando cada vez mais Olha aqui ó Viu o pedacinho que acabou de entrar Mano eu tô de cara É por isso que ele faz essa voltinha também Agora eu tô entendendo né Tudo que esse robozinho faz E por que que ele faz as coisas Mas véi Mano eu tô de cara véi Eu vou deixar agora ele andando por aí E quando acabar a bateria dele Eu ponho pra carregar Mas enquanto não acaba Pode arrumar a casa aí pra gente Que agora a gente vai descansar Demorou? Ai galera enfim Esse robozinho é muito bom Entendeu? Eu achei ele muito útil E o Thiago tá com sono Pelo visto Você tá com sono aí? Tô com sono Quer dormir? Quero Por que você não dorme? Porque você tá me filmando Mas pode dormir com a câmera na sua cara Enfim galera Ele tá com sono Deixa ele dormir Vou parar de atrapalhar Vou terminar o vídeo aqui Pra não ficar falando na sua cabeça Tá bom? Tá bom Então galera O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa bastante like aí E se você quiser ver a reação da minha mãe Vendo esse robozinho pela primeira vez Entra no meu Instagram Que tá aparecendo aí pra vocês Porque eu vou mostrar a reação dela lá Vai ser muito doido Porque tipo assim Ela vai ver que é uma coisa que ela sempre tinha que fazer Que é varricarse e tudo mais Ou então a gente fazia pra ela E simplesmente Ela não vai ter que fazer mais Entendeu? Agora tem um robô pra fazer isso pra ela Olha onde o mundo chegou Agora tem um robô Daqui a pouco vai ter robô pra fazer tudo pra gente Tipo assim Escovar nosso dente Vai ter robô pra Sei lá Lavar louça Isso já não tem né Porque eu nem sei se já tem robô pra isso Mas enfim O vídeo foi esse Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo até aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Um beijo Amo vocês Se inscreve no canal